É isso aí pessoal, domingo 19 de outubro de 2014. Hoje está acontecendo aqui no Clube Portuários o encontro dos ex-alunos do Colégio Docas de Santos. Eu estudei no Colégio Docas e aqui a gente tem professores, alunos e as famílias dos alunos. Aqui a Dona Ema, a professora Elisa, o Emerson, enfim, é um encontro muito legal. Porque o Colégio Docas faz parte da história da cidade de Santos e do Porto de Santos em si. Então é muito legal a gente ter esse encontro. O pessoal está de camisa, com o uniforme, uniformizados, fazendo aí um encontro com alunos, ex-alunos. Esse aqui é o professor Ramos, de Educação Física. A tia da cantina também está aqui. Aquela tia que também servia o leite com pãozinho. Enfim, um encontro bem legal para recordar a história do Colégio Docas. Televisão está aqui, a TV Tribuna está filmando, fazendo as gravações. E o Jornal Tribuna fazendo também a cobertura aqui desse evento. Muito legal. Esse é o Leandro Colégio Docas. Então para mim é um grande orgulho, uma grande honra e emoção rever as pessoas aqui nesta data. Ok? É isso aí pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.